A fiscalização reforçou o trabalho lá no Meia Ponte hoje pela manhã. O objetivo é saber se tem gente retirando de forma irregular a água do rio em plena crise hídrica. Quem foi lá conferir foi o repórter Wesley Almeida. O objetivo da fiscalização é claro, zerar o uso irregular de água do rio Meia Ponte e conter as constantes baixas na vazão. A ação é coordenada pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar, Secretaria do Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros e também a Defesa Civil. Se detectou no final de semana que a gente teve uma queda na vazão e por isso a gente fez uma reunião ontem com todas as instituições de estado que estão apoiando nessa operação. Então hoje o objetivo aqui é disparar essas equipes para campo, fazendo com que o nível do Meia Ponte se estabilize novamente, e a gente retornar o nível de 2.700, a vazão que a gente tinha, que foi quebrada durante o final de semana. Hoje pela manhã a vazão do rio Meia Ponte era de 2.300 litros por segundo, nível considerado baixíssimo. O objetivo agora é fazer com que essa vazão suba para 2.700 litros por segundo até o final de semana. Para isso o Corpo de Bombeiros irá disponibilizar todos os equipamentos necessários para mapeamento e fiscalização das áreas do rio. Nós vamos utilizar a nossa aeronave para sobrevoar e achar pontos de difícil acesso, vamos utilizar os drones da corporação para facilitar o trabalho e onde for necessário as embarcações da nossa instituição. Essas fiscalizações serão intensificadas em vários pontos da extensão do rio, até a cidade de Itaú Sul, onde fica a nascente. De acordo com o Tenente Coronel Geraldo Pascual, a ação já acontecia com o objetivo de orientar, Mas dessa vez, a consequência para o uso irregular da água pode ser mais grave. Nesse momento nós não temos mais como fazer orientações, estamos para coibir mesmo, e se for o caso, como disse bem o Robson, o superintendente, fazer as autuações, e se for o caso, lacramento de bombas.